O Expo Vagas foi realizado no Sesquilhotas e conseguiu atrair um expressivo número de pessoas à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, com direito à elaboração de currículos, postura em entrevistas de empregos, entre outros temas. Esse evento já existe na cidade de São Paulo e aí a gente resolveu trazer para a cidade de Terezinha no sentido de oportunizar vagas, carreiras, para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, muitas vezes um jovem perde uma oportunidade em uma seleção de emprego porque não sabe como se comportar na seleção e outras variáveis. E aí a gente trouxe esse evento para a cidade de Terezinha no sentido de dinamizar, qualificar essas pessoas que ainda vão entrar no mercado de trabalho ou que vão se recolocar no mercado de trabalho. Entre os órgãos parceiros da realização estiveram o Sesc, Governos Federal, Municipal, Estadual, Universidade Federal do Piauí e também instituições da iniciativa privada. Maria é aluna do curso de Especialização e Gestão de Estratégia em Pesquisa da UFIP. Ela participou do Expo Vagas ajudando interessados em uma boa elaboração de currículos. O currículo deve ter os dados pessoais, contendo o seu endereço, estado civil, a sua idade, é interessante que tenha no currículo, telefones que estejam funcionando ativamente. Foto é opcional, você coloca ou não, não é obrigatoriedade da foto. A questão da escolaridade, é interessante que você coloque. Se você estiver cursando o ensino superior, você coloque qual instituição você está cursando, qual período você está cursando e o turno você está cursando, para a gente saber que disponibilidade de horário você tem para trabalhar, para concorrer ao cargo que você está pleiteando. No ano passado, a empresa organizadora do evento conseguiu reunir 70 pessoas. E a expectativa agora para 2014 é que este número chegue à casa dos 500 atendimentos. Essa artesã foi uma das pessoas que prestigiou o Expo Vagas na busca por uma oportunidade de trabalho. Maria, você está há quanto tempo parada? Três anos. Antes você atuou no mercado de trabalho em quê? Televendas. E agora você quer atuar em qual área? Na área de recepção. Você acha da atual situação do mercado de trabalho? O mercado de trabalho está em uma boa fase para contratações? Tá, para mim, na minha opinião, ele está em uma boa fase.